A chegada a Belém Vejo uma estrada mestra, nela há muita gente Também burrinhos que vão carregando utensílios domésticos e pessoas Burrinhos que voltam, as pessoas exporam suas cavalgaduras E quem vai a pé anda depressa, porque está fazendo frio O ar está limpo e seco, e o céu sereno Mas no ar há um ventinho cortante, característico do pleno inverno O campo, depois das colheitas, parece mais vasto Os pastos estão com a erva baixa e tostada pelos ventos do inverno Por eles, as ovelhas procuram um pouco de alimento E buscam os raios do sol surgindo, pouco a pouco Elas estão muito juntas umas das outras Porque também estão com frio e balem Levantando o focinho e olhando para o sol Como se lhe quisessem dizer Vem logo que está fazendo frio O terreno é cheio de ondulações Que vão se tornando cada vez mais nítidas Na verdade, este é um lugar de colinas Aqui há vales cheios de árvores e de encostas Há pequenos vales e morros A estrada passa pelo meio e se dirige para a sudeste Maria está sobre um burrinho cinzento Está toda enrolada no pesado manto Na dianteira da cela está aquele instrumento Já visto na viagem para Hebron E por cima está o baú com as coisas mais essenciais José vai caminhando ao lado do burrinho de Maria Segurando a rédea Estás cansada? Pergunta a ele de vez em quando Maria olha para ele sorrindo e diz Não Mas na terceira vez Ela acrescenta Tu sim que estás caminhando É que deves estar cansado Oh, eu? Para mim isso não é nada O que penso é que se eu tivesse achado um outro jumento Podias estar com mais comodidade E andar um pouco mais Mas eu não achei Agora todos estão precisando de cavalgadoras Tem coragem Daqui a pouco estaremos em Belém Lá atrás daquele monte está Hefrata Calam-se A virgem, quando não está falando Parece recolher-se em uma oração interior Sorri com um sorriso manso Por algum pensamento passageiro E olhando as pessoas Parece não as estar vendo Isto é, não as distingue Se trata-se de um homem, uma mulher, um velho, um pastor Um rico ou um pobre O que ela vê são só pessoas Estás com frio? Pergunta José Porque o vento começa a soprar Não Obrigada Mas José não se fia no que ela diz Toca com as mãos os pés dela Que vão pendurados aos lados do burrinho Calçados com sandálias E que mal se veem apontar por baixo da longa veste A José A José eles devem estar parecendo frios Porque ele sacode a cabeça Pega numa coberta que vai levando a tiracolo E com ela envolve as pernas de Maria Ele a estende também sobre o regaço De maneira que as mãos dela fiquem bem quentes Por debaixo da coberta e do manto Encontram-se com um pastor que está atravessando a estrada Com seu rebanho Passando do pasto da direita para a esquerda José se inclina para lhe dizer alguma coisa O pastor responde que sim José para o burrinho E depois o vai puxando pelo pasto Atrás do rebanho O pastor apanha Uma tosca escudela E um alforje E depois de tirar o leite de uma ovelha grande Que está com as tetas cheias O dá na escudela a José que o oferece a Maria Deus vos abençoe aos dois Diz Maria A ti pelo amor E a ti pela tua bondade Eu rezarei por ti Estais vindo de longe? De Nazaré Responde José E para onde ides? Para Belém É uma viagem longa para uma mulher nesse estado É tua esposa? É minha esposa Já tem lugar onde ficar em Belém? Não A coisa está feia Belém está cheia de gente vinda de toda parte Para o recenseamento ou de passagem para outro lugar Não sei se encontrareis alojamento Tens conhecimento do lugar? Não muito Pois bem Eu vou te ensinar Por causa dela E a cena para Maria Procura o albergue Ele deve estar cheio Mas eu falo nele somente para que vos sirva como ponto de referência Ele fica numa praça A maior praça da cidade Vai-se até lá por esta estrada mestra Não há engano O albergue tem uma fonte na frente E é largo e baixo Com um grande portão Ele estará cheio Mas se não encontrar deslugar no albergue Nem nas casas Dá-lhe a volta por detrás do albergue Para o rumo do campo No monte No monte há estrebarias Que às vezes servem para os mercadores que vão a Jerusalém E deixam lá seus animais Quando não acham lugar no albergue São estrebarias Entendeis? Estão no monte E são úmidas Frias E sem porta Mas sempre são um refúgio Pois a mulher não pode ficar pela estrada Talvez lá encontreis um lugar E feno Para se poder dormir E também para o jumento E que Deus vos acompanhe E Deus te dê alegria Responde Maria José por sua vez responde A paz esteja contigo Retomam a estrada Um vale bem maior Se faz ver do alto do morro Que acabam de galgar No vale Para cima e para baixo Pelos declives suaves que os circundam Aparecem casas e mais casas É Belém Eis-nos afinal Na terra de Davi, Maria Agora descansarás Pois me pareces tão cansada Não Eu pensava Estou pensando Maria agarra a mão de José E lhe diz Com um alegre sorriso Acho que o tempo chegou mesmo Deus de misericórdia Como vamos fazer? Não tenhas medo, José Procura ficar firme Não vês como eu estou calma? Mas estás sofrendo muito Oh não Estou cheia de alegria Uma alegria tal e tão forte Tão bela Tão incontrolável Que o meu coração está batendo forte E me está dizendo Ele está nascendo Ele está nascendo A cada batida Ele diz isso É o meu menino Que está batendo A porta do meu coração E está dizendo Mamãe Eu estou aqui E vim te dar o beijo de Deus Oh que alegria Oh que alegria meu José Mas José não se sente invadido Por aquela alegria dela Ele está pensando Na necessidade urgente De encontrar um abrigo E aperta o passo De porta em porta Vai pedindo um abrigo Nada Tudo ocupado Chegam ao albergue Está cheio Até por baixo Dos pórticos rústicos Que circundam O grande pátio interno Com gente Que acampou por ali José deixa Maria Sobre o burrinho Dentro do pátio E sai procurando Pelas outras casas Volta desanimado Não se acha nada O rápido escurecer Deste tempo de inverno Já começa a se estender Sobre a terra José vai suplicar Ao albergador Suplica aos viajantes E lhes diz Que eles são homens E estão com saúde E que aqui Há uma mulher Que está para dar à luz Um filho E que eles tenham piedade Mas nada Neste lugar Está também Um rico fariseu Que olha para José E Maria Com um manifesto De desprezo E quando Maria Se aproxima dele Ele se desvia dela Como se estivesse Chegando perto De uma leprosa José olha para ele E um rubor de desdém Lhe sobe ao rosto Maria pousa a mão Sobre o pulso de José Para acalmá-lo E lhe diz Não insistas Vamos Deus providenciará Saem E vão acompanhando O muro do albergue Dobram para uma estradinha Encaixada Entre o muro E uns casebres Andam por detrás Do albergue Procuram Acham Umas grutas Parecidas Com umas adegas Mais que uns estábulos De tão baixas E úmidas Que são As mais bonitas Já estão ocupadas José sente-se Prostrado Escuta Ó Galileu Grita-lhe um velho Que vem vindo Por detrás Lá no fundo Por baixo Daquele desmoronamento Existe uma toca Quem sabe Ninguém a tenha Ocupado ainda Eles se apressam Para chegar Àquela toca É mesmo Uma toca Por entre os escombros Da construção Em ruína Há uma abertura Depois da qual Aparece uma gruta Que nada mais é Do que uma escavação Feita no monte Parecem ser Os fundamentos De antiga construção Que ficaram servindo De teto Aos entulhos Escorados Por troncos De árvores Para ver melhor Pois no lugar Há muito pouca luz José pega A isca E o fuzil E acende Uma lampadinha Que ele tira Do alforje Trazido por ele A tiracolo Entra E é saudado Por um mugido Vem Maria Está vazia Aí dentro Há somente um boi José sorri É melhor do que nada Maria A peia do burrinho E entra José pendurou A lampadinha Em um prego Fincado Em um dos troncos Que estão ali Como escoras Por todos os lados A gruta Está cheia De teias de aranha O solo É de terra batida E todo cheio De buracos De pedrinhas De detritos Excrementos E cobertos Com fragmentos De palha Lá no fundo O boi se vira E fica olhando Com seus olhos mansos Enquanto o feno Está pendente De seus beiços Dentro da gruta Há também Um acento rústico E duas pedras A um canto Perto de uma fresta A cor enegrecida Daquele canto Nos diz Que lá dentro Se costuma Acender fogo Maria se aproxima Do boi Ela está Com frio Põe as mãos No pescoço Do boi Para sentir A temperatura O boi Muge E deixa Se ser tocado Parece estar Compreendendo Mesmo quando José o afasta Dali Para tirar mais feno Da manjedoura E fazer uma cama Para Maria A manjedoura É dupla Isto é Onde o boi Come E mais acima Numa espécie De prateleira Está outro feno De reserva José apanha Um punhado Deste feno O boi O deixa fazer Tudo isso José arranja Um lugar Também para o burrinho Que cansado E com fome Logo se põe A comer José descobre Por ali também Um cântaro Emborcado E todo amassado Sai com este cântaro Porque lá fora Já descobriu Um riacho Volta trazendo Água para o burrinho Depois apanha Um feixe de ramos Que está posto Num canto Procura varrer Um pouco o chão Em seguida Estende o feno Faz com ele Uma enxerga Perto do boi No canto Que está mais enxuto E resguardado Mas percebe Que o feno Está úmido E dá um suspiro Passa então A procurar Acender o fogo E com uma paciência De Jó Vai enxugando O feno Aos punhados Conservando-o Perto da fonte De calor Maria sentada No banco Está cansada E olha sorrindo Está tudo pronto Maria se acomoda Melhor Sobre o feno Fofo Com as costas Apoiadas em um tronco José completa As alfaias Estendendo seu manto Como uma cortina Sobre a abertura Que serve de porta É um resguardo Muito precário Depois Oferece pão E queijo A virgem E lhe dá água De um cantil Para beber Dorme agora Lhe diz ele Eu ficarei acordado Para não deixar O fogo apagar Por sorte Temos ainda lenha Esperemos que ela dure E seja boa Para o fogo Assim poderemos Economizar azeite Para a candeia Maria se estende Obediente José a cobre Com o manto Da própria Maria E com a coberta Que ele havia posto Sobre os pés dela Mas tu Ficarás com frio Tu Não Maria Eu estou perto Do fogo Procura descansar Amanhã Tudo será melhor Maria fecha os olhos Sem insistir José se acomoda Em seu canto Sobre o banco Com os gravetos Ao lado São poucos Não creio Que durem Para muito tempo Na gruta Estão colocados Assim Maria A direita Com as costas Para a porta Meio escondida Pelo tronco E pelo corpo Do boi Que está deitado Sobre um estrado De palha José Está à esquerda Virado para a porta Portanto Em diagonal Tendo o rosto Voltado para o fogo E as costas Para Maria Mas ele De vez em quando Se vira Para olhar Para ela E a vê quieta Como se estivesse Dormindo José vai quebrando Devagar Os seus gravetos Jogando um por um Sobre o pequeno fogo Afim de que não se apague Para que produza Alguma luz E para que a lenha Dure mais Não se vê Mais do que Uma claridade Ora mais viva Ora mais fraca Vinda do fogo Que está se apagando E naquela penumbra Só se destaca Mesmo A brancura do boi Do rosto E das mãos De José Tudo o mais É apenas uma massa Confusa Dentro da pesada Penumbra Não há ditado Diz Maria A visão fala Por si mesma A voz compete Compreender A lição de caridade Humildade E pureza Que emana dela Descansa Descansa Velando Como eu velava Esperando Jesus Ele virá Trazer-te A sua paz 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 A sua paz